Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, Universidade Estácio de Sá. Professor Dionísio da Silva, professor, você é um cara requintado, entendeu? E separou para a gente Mozart para poder abrir a coluna. Eu ia abrir cantando o seguinte, chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz. Porque eu estou com tanta saudade do professor Dionísio da Silva, que eu ia abrir cantando Tom Jobim, de saudade, que a gente não faz a coluna dos últimos dias ou semanas, na verdade, juntos. Mas como você separou, né, Mozart, eu vou ficar quieto na minha, entendeu, professor? Bom dia para você. Bom dia, querido Rodolfo, bom dia, Thaís. A saudade é mútua. Sabe, eu me preparei para fazer aí na companhia de você, botei um blazer branco para me exibir para a Thaís, uma camisa preta para me exibir para você e peguei a gravata borboleta para me exibir para a Agatha, não é? Mas não, transtorível na barra, parei no caminho e vou fazer a coluna de dentro do carro. O que importa é participar, professor, entendeu? E aí você sempre pegando ganchos de coisas que acontecem. Mas aí eu acho, professor, já que a gente separou, né, a trilha sonora, que eu vou começar, então, pela expressão usada no Salmo 130 da Bíblia, que diz deprofundis. Porque exatamente, né, o que você separou de Mozart, né, a música que você separou é em referência à expressão do dia de hoje, né? É verdade, Rodolfo, essa parte da música do Mozart, que é uma longa composição, né, deprofundis, é desse Salmo 130, como você muito bem o disse, e expressa a tristeza de você estar num grande sofrimento. Esse sofrimento, às vezes, é misturado com o sofrimento além da vida. Então, é um canto muito usado para as cerimônias fúnebres. E é o mais curioso, acho que nossos ouvintes vão gostar disso. Eu aproveito para celebrar também o belo registro que você fez, que você sempre fala bem de mim e joga confete antes do carnaval, não é? É que, realmente, a minha contribuição para a Band News é trazer esse outro aspecto das palavras, porque essas coisas todas, Rodolfo, das cerimônias fúnebres, como deprofundis, que quer dizer das profundezas, é uma expressão latina, não é? O verso inicial é muito bonito, ele diz assim, de profundis clamave, ate, domine, domine, exaude, oracionem meam. Como, enquanto você jogava bola e brincava com seus amiguinhos na sua adolescência, eu estava lá, na minha outra adolescência, estudando esse latim. E quer dizer, das profundezas, eu chamei por você, ó Senhor. Senhor, ouve o meu pedido. E essas cerimônias começaram entre os pagãos lá nas florestas dos celtas, e depois é que vieram para, neste caso, né, das bruxas, do Halloween e tal, é que vieram para a nossa cultura. Olha, professor, viu? Enquanto eu jogava futebol, alguém tinha que estar estudando, né? Era o professor Dionísio da Silva. Professor, você aproveita também o dia de hoje de Halloween para poder trazer palavras para a gente como bruxa, professor. De onde vem a origem da palavra bruxa? Olha, a bruxa é uma palavra que veio para nós da escala em latim bricta. Mas ela, essa palavra bricta, veio dos celtas. Os gauleses tinham essas deusas que eram femininas. Os celtas, os gauleses, a turma ali do norte, tinha deusas muito lindas, não é? E essas deusas eram tão belas como a Thais, a Agatha e muitas das ouvintes que estão aqui agora. Muito obrigada, hein, professor? Obrigada, professor. É, sim, bonitas, belas, belas por dentro e por fora. E elas estão sempre ao redor de uma caldeira, não é? Fazendo alguma coisa, isto é, fazendo chás, poções maravilhosas, poções mágicas, afrodisíacas, porque as bruxas foram lindas e libidinosas no começo do nascimento delas. Daí, quando vem o cristianismo, para poder destruir esse respeito, essa veneração, aquelas bruxas, eles transformam a figura em uma velha ranzinza que está ali com um caldeirão cheia de maldade, querendo prejudicar o próximo. Inclusive nos contos de fada, lá, a bruxa com seu caldeirão fazendo coisas maléficas. Mas, na origem, querido Rodolfo, elas eram... O Rodolfo também é bonito, viu, Thaís? Mas eu mesmo não estou aqui para dizer que é um bonito. Então, é o seguinte, Rodolfo, na origem as bruxas foram lindíssimas e transformar uma pessoa de bonita em feia é uma das formas de odiar. Porque quem consegue odiar uma mulher lindíssima? Precisa fazer muito esforço, né? É, é verdade. Professor, e Halloween, de onde que vem essa expressão que tomou o Brasil, inclusive? Tomou que eu digo assim, né? Passou a ser uma expressão utilizada pelos brasileiros, né? Não, você tem toda a razão, Rodolfo. Aliás, eu gosto muito da sua intuição, eu gostava muito da intuição do Boixá, lembra que eu registro isso? Porque a pessoa fica evidente que a pessoa, mesmo não tendo a formação da etimologia, a pessoa tem uma intuição, olha, essa palavra tem isso aqui. Vocês, jornalistas, têm o senso da oportunidade. Quando é que a palavra aparece? Como é bom? Quando é que é bom falar dela? E hoje é bom falar do Halloween, porque hoje é o dia delas, é o dia das bruxas. E já com essa perspectiva transformada, aquelas deusas que eram deusas do bem, elas se transformaram, se mantiveram lá na língua inglesa, Halloween, o significado que elas tinham, mas alterado para o cristianismo. Esse Halloween quer dizer véspera de todos os santos, Halloween, even, foi reduzido desta expressão, Halloween, even, perdão, even, sempre o anoitecer, é no anoitecer, o anoitecer ou véspera de todos os santos. Por quê? Porque a igreja quis aproveitar esses cultos pagãos para inseri-los na programação cristã e amanhã, quando ela festejar todos os santos, o povo já está preparado nesta noite anterior pelo Halloween, que também festeja os santos celtos, que não eram santos declarados por Papa, eram santos porque as pessoas pensavam assim, quando termina esta vida, aqueles que morrem, se foram justos, vão também aproveitar este bem. E o resto é perdoado, eles não tinham inferno, né? Entendi. É, professor Dionísio da Silva, é impressionante como você viaja, pega uma parte da palavra origem, vai lá, volta e de repente a gente vê ela construída aqui para o nosso dia a dia. Simplifica o que parece muito complicado. E a última, Saci Pererê, professor. O Saci Pererê, Rodolfo, é do mesmo étnico de Perereca, porque Perereca em Tupi é aquilo que está pulando. Só que o Saci Pererê, ele está pulando numa perna só. O que é curioso na designação deste mito, que é do folclore brasileiro, ele surgiu entre os índios no sul do Brasil, em territórios que hoje pertencem a Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, mas originalmente, naturalmente, não havia essas divisas. Ele era cultivado por essas tribos, Tupis Guaranis, que ocuparam esta larga faixa e foram até o sul, depois lá, disseminaram esse mito. Só que a palavra Saci é de origem obscura, nós não sabemos. Nós só sabemos que Pererê quer dizer pular. E Saci é o nome de um negrinho, de uma perna só, com um barrete vermelho, que já lhe foi posto pelas culturas europeias, e ele faz algumas maldades, mas são pequenas maldades, assim, não é nada cruel. E este Saci Pererê se tornou muito popular, e ele pula numa perna só, por isso Pererê, porque ele está sempre pulando, ele não consegue caminhar, tem uma perna só. E para concluir de vez esta parte aqui do verdete, Rodolfo, eu estava agora lá em Lisboa, eu cheguei ontem, né? Que delícia. Eu fiquei esses dias lá e tal, e eu estava conversando com as pessoas, eu estive lá na Academia da Ciência em Lisboa, a qual eu pertenço, falando sobre essas palavras cujas origens desconhecemos, e estávamos comentando o seguinte, no terremoto de Lisboa, em 1755, perdeu-se muita, muita coisa, inclusive a biblioteca portuguesa. Aquela biblioteca que nós temos aqui na Avenida Rio Branco hoje, aquela biblioteca nacional, a oitava maior do mundo, ela é uma contribuição de pessoas, então é uma contribuição de pessoas físicas portuguesas, que deram suas próprias bibliotecas para constituir a Biblioteca Nacional Portuguesa, que se tornou a Biblioteca Nacional Brasileira, com aquele embarque da Corte em 1808. Então, algumas palavras, nós não sabemos a origem por quê. Por causa de incêndios de bibliotecas, por causa desse, foi um terremoto e um maremoto, e destruiu muitos livros, que provavelmente traziam origens de palavras que só havia naqueles livros. Ah, professor, sensacional. Até acrescentou, além da conversa de hoje, da origem das palavras, acrescentou, aproveitando o ensejo da passagem por Lisboa, maravilhosa Lisboa, para trazer mais informações para os ouvintes na coluna dessa quinta-feira, 31 de outubro. Professor Dionísio da Silva, um grande abraço para você. solidariedade com o seu Internacional, que acabou, no final das contas, aí perdendo energia. Mas fique tranquilo, meu amigo, porque pior do que o seu Inter, está o meu Fluminense, ladeira abaixo, quase dentro da zona de rebaixamento. Então, não reclame, entendeu? Que a coisa pode piorar. Querido Rodolfo, nada está tão ruim no Internacional que não possa piorar, porque contrataram o Zé Ricardo, que já enterraram o Flamengo. Então, vamos esperar que, de profundes, o Internacional também se reerga. Te deixo um beijo, um beijo para Thaís, para Agatha, queridos, até de repente. O professor, com a derrota de ontem do Fluminense, hoje está um dia de bruxa nas laranjeiras, Halloween total e só acreditando em Saci Pererê para fugir da zona de rebaixamento. Um abraço para você e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, obrigado, querido. Tchau, tchau.